Olha, Diogo, a motivação nós temos que ter. Primeiro, nós temos que ter uma motivação em cima de uma cobrança nossa mesmo. Nós não podemos ter o mesmo comportamento que nós tivemos contra o Brasil de Pelotas. Porque nós estamos decidindo, sim, mas decidindo de jogo a jogo. Eu não penso em contas, eu não penso em número de vitórias, eu penso... Naturalmente, nós temos que fazer os três pontos na próxima partida. E a próxima partida é contra uma grande equipe que está também levando esse jogo com uma grande decisão em função do seu posicionamento na tabela. Um time que sabe usufruir das péssimas condições de gramado que eles têm. E, inclusive, agora com mais chuva. Então, a gente está pensando é nisso. Pensando que não podemos repetir a atuação e não vamos repetir que nós tivemos contra o Brasil. E pensando nos três pontos. A questão da classificação final vai sempre ser trabalhada de jogo a jogo. Olha, o Brusque, tecnicamente e taticamente, no campeonato, ele mostrou sempre muita, muita consistência. A gente sabe o motivo desse desequilíbrio que eles tiveram na competição. Aí foi questão estrutural. Eu tenho uma preocupação muito grande porque é um time que sabe fazer prevalecer manticampo. Por quê? Está acostumado a jogar num campo que amanhã vai estar ruim em função de chuva, em função de não ter um piso bom. Eu espero, acima de tudo, um Brusque, naturalmente, fazendo o jogo da vida deles. Uma decisão. Eles estão com 35 pontos. Logo em seguida, eles têm uma decisão fora de casa, com concorrente direto. Então, nós temos que ter todas as atenções. Se nós tivermos um comportamento que nós já tivemos em outros jogos fora de casa, que não seja o mesmo comportamento do jogo do Brasil, eu acredito que a gente possa conseguir, sim, um resultado positivo. Olha, amigo, a única coisa que eu posso garantir é o seguinte. A gente está esperando, até os últimos momentos, os dois jogadores estarem à disposição. Hoje eu tenho definido, caso não jogue o Hereda, a gente trouxe, o clube nos colocou ontem à disposição, o Tassio, já que o Jefferson teve que fazer um retorno à Recife em função de alguns problemas que surgiram com ele. E aí, naturalmente, nós o liberamos, mas o Tassio já está aqui à nossa disposição. Pegar para o clube. Então, eu vejo isso como um dado importante e vejo isso também como uma obrigação nossa como profissionais. Oferecer ao clube uma condição melhor para desenvolver o departamento de futebol do clube. E a melhor maneira de desenvolver são tendo competições, porque envolve mais dinheiro, envolve mais patrocínio, envolve bilheteria. Então, tudo isso é de responsabilidade nossa e nós vamos em busca mesmo ainda do nosso sonho a se realizar. Boa noite, João. Olha, a primeira coisa que eu não vou são atropelar as ações do clube. Eu acho que a questão do planejamento, eu estou sempre preparado para discutir o planejamento, mas eu também tenho que entender que essa reação parte, naturalmente, do clube. Hoje, eu tenho na minha cabeça coisas extensas em relação a um projeto, em relação a um planejamento de temporada de 2022. Mas eu vou respeitar, naturalmente, o posicionamento primeiro da nossa direção. Sei que vai ser um mês difícil de envolvimento político, que faz parte, que deixa o clube mais importante ainda, porque a eleição é uma coisa muito bonita e muito boa de você ver dentro de um clube de futebol. Então, eu estou esperando, nós vamos esperar o posicionamento. E outra coisa, realmente, você frisou, nós ainda sonhamos, nós sonhamos com um objetivo maior da temporada, que seria o acesso, que será o acesso, no caso. Agora, eu tenho que frisar também que hoje, em se tratando de uma temporada um pouco atípica, porque esses jogadores não tiveram férias, esses jogadores terminou uma temporada no fim de janeiro, iniciou outra no meio de fevereiro. E, se a gente for ver, esse ano do Náutico, esse ano do Náutico está sendo um ano altamente positivo. A gente sabe que o sonho maior de todos nós é o acesso. Mas a gente sabe que, dentro de uma realidade natural, tudo que foi proposto em relação a que não aconteceu na temporada passada, esse grupo de trabalho, hoje, do Náutico, está conseguindo entregar. Boa noite, amigo. Olha, nós já discutimos com os jogadores, já demos para ele a minha posição, principalmente. Nós fizemos um jogo, na minha visão, muito abaixo, muito abaixo daquilo que nós temos condições de fazer. O grupo já recebeu as minhas orientações em relação a isso, já recebeu, acima de tudo, as minhas cobranças em relação a isso. E eu não tenho, o nosso time não tem perfil de fazer dois jogos seguidos no nível que nós fizemos o jogo do Brasil. Então, independente de condições de campo, independente de clima, de muita chuva, nós vamos estar numa condição de fazer muito mais do que nós fizemos para o jogo do Brasil. E, naturalmente, o nosso anseio é esse e a gente sabe que vai acontecer isso, porque a confiança no grupo é muito grande e o próprio grupo sabe que tem condições de fazer bem melhor do que nós fizemos no Brasil. Boa noite, amigo. Olha, nós estamos levando essa decisão até momentos que inicia principalmente a nossa palestra amanhã. O departamento médico me orientou nesse sentido e a gente está aguardando esses dois jogadores estarem à nossa disposição.